Dr. Francisco Donizete Gomes, presidente da mesa, é juiz federal, mestre em direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em direito sanitário pela Fiocruz de Brasília. E a conferencista, Dr. Débora Siossi, que proferirá a conferência inaugural cujo título é Judicialização das Demandas de Saúde no Brasil, é formada em direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santos, concluiu doutorado em Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, atualmente é conselheira do Conselho Nacional de Justiça, juíza titular da segunda vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Santana, comarca da capital, do Tribunal de Justiça de São Paulo, coordenador e professora do Instituto Sapientia, ensino e pesquisa em reprodução humana assistida. Como presidente da mesa, Dr. Francisco, a palavra. Muito obrigado. Na verdade, estamos contando hoje aqui com a presença da doutora Débora Ciotti, que é, dispõe, desfruta de uma posição privilegiada, por estar no Conselho Nacional de Justiça, envolvida com as questões da saúde, especificamente, e, com certeza, pode nos colocar a par desse fenômeno que se chama judicialização das demandas no saúde do Brasil. Então, é um enorme prazer contar com a disponibilidade, com a presença da doutora Débora, e desde já, então, eu passo a palavra a ela para a sua conferência de abertura. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui num público seleto como os senhores. Queria agradecer o Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul, agradecer o Tribunal Federal da Quarta Região, que nos recebe, e também, quer dizer, a Imagens, a Júris, a dona da casa. Cumprimento a todos, que não tive oportunidade aqui na mesa, e agradeço o convite do Martin, que faz parte lá do Comitê Nacional, do Fórum da Saúde, no Conselho Nacional de Justiça. Como eles apresentaram, eu sou juíza no Estado de São Paulo, há 23 anos, e estou conselheira no Conselho Nacional de Justiça, por um período de dois anos, meu bienio. E como eu gosto muito da área da saúde, meu doutorado foi em Reprodução Humana Assistida, da parte de direito penal, que é ligada à medicina legal, quando eu cheguei, me identifiquei com esse tema. E a surpresa, porque nunca fui juíza de fazenda estadual, nem do Fórum Cível, na verdade, atuei no criminal muitos anos, e recentemente fiz uma remoção para uma vara de família. Então, a minha surpresa foi o aprendizado em matéria de saúde pública e saúde suplementar. Quando recebi o convite para falar aos senhores, fiquei um pouco apavorada, porque eu falei, não é a minha área de atuação ao longo dos 23 anos. Mas, nesse um ano de Conselho Nacional de Justiça, eu consegui ter uma visão macro do problema. Sempre atuei como juíza sozinha, com aquela visão do direito individual. E, no Conselho, tive essa oportunidade de enxergar a situação macro, não só no país, como fora, que a gente acaba apresentando estudos de vários lugares, como conseguir verificar o problema da concessão excessiva de liminares, focados no direito individual. Então, a partir daí, eu preparei aqui poucos slides, porque a gente, o público, a gente sabe que é misto, interdisciplinar. E, no Conselho, a gente aprende, eu sou um pouco informal para o judiciário, porque eu estou acostumada a falar mais para médico do que, dentro da minha área de atuação, eu acabo indo em muito congresso médico. Então, acabei usando uma linguagem um pouco mais informal do que aquela usada no judiciário. E eu sei que médico gosta de ouvir, enxergando. É diferente da gente do mundo jurídico, que não se cansa de ouvir só palestra falada. Eu espero não cansá-los, eu tenho pouco tempo. Eu só quero mostrar para os senhores o trabalho que a gente desenvolve no Conselho Nacional de Justiça, debatendo esses assuntos de judicialização da saúde, qual o enfoque que a gente dá, quais as medidas nós estamos tomando, e me colocar à disposição, eu vou deixar o e-mail do gabinete, para sugestões, colaboração, porque eu só acredito numa solução, especialmente num tema tão delicado quanto saúde, se ela for construída conjuntamente. Eu acho que quanto mais conjuntamente nós consigamos resolver esses conflitos, tanto ouvindo medicina baseada em evidência, ouvindo médicos, ouvindo gestores públicos, ou gestores de saúde suplementar, nós vamos conseguir soluções mais adequadas do que aquela imposta simplesmente pelo Estado. porque é uma visão ampla desse problema. A gente sabe qual é o problema da judicialização, porque a saúde é um bem tutelado constitucionalmente. Ocorre que após 88, houve uma mudança de ver o direito civil. O direito civil hoje, ele não é mais interpretado como era antes da Constituição de 88. Seja pelo Código de Defesa do Consumidor, que o senhor citaram, até o trabalho aqui é importante, porque hoje é tudo visto junto. A gente vê a Constituição como um piso. Então, antigamente, quando falava em contrato, especialmente de saúde suplementar, a gente sabia o quê? Contrato era a lei entre as partes. Hoje não é bem assim. As cláusulas são afastadas. E por quê? Porque a gente tem princípios constitucionais. E isso é que está gerando alguns efeitos deletérios em algumas áreas. Então, quando a gente verifica a atuação de um juiz focado num direito individual, ele deixa de ver o macro. A gente sabe que tem escassez de recursos e um número enorme de demandas. E não sabe dizer se você atende um paciente, qualitativamente, ou se você atende milhões quantitativamente, com o mesmo recurso. E isso é muito importante a gente debater e verificar. Então, essa é a contextualização do nosso problema hoje. O problema de judicialização, tanto em saúde pública quanto suplementar, é porque nós temos aqui, temos que verificar uma ponderação dos direitos. São direitos fundamentais. Saúde é direito fundamental. Agora, a gente olha ele individualmente ou olha como direito social? Coletivamente. Então, isso a gente pode verificar, essa necessidade, a gente verificar a judicialização nesse contexto. Os temas que a gente pretende abordar, a judicialização da saúde suplementar, pouco, porque o assunto dos senhores é esse. E a nossa jornada de direito da saúde foi a primeira realizada no CNJ, que eu acho importante colocar, para os juízes especialmente, desembargadores, que isso não era, não é uma resolução, nem uma recomendação, apliquem os enunciados, não. A gente fez isso para discutir o assunto, chegando a conclusões interdisciplinares com gestores de saúde pública, saúde suplementar, juízes, promotores, advogados, defensores públicos, todos os integrantes desse assunto, e chegamos a algumas conclusões naquilo que poderia ser viável para diminuir a judicialização. Apenas como informação, porque a gente, como disse o CNJ, ele tem que olhar macro. A gente não pode olhar um Estado como o Rio Grande do Sul, que está sempre de parabéns, tanto na vanguarda das decisões judiciais, porque é um Estado muito à frente dos outros, a gente já verifica isso, e na questão da saúde também. A gente vê aqui a atuação da defensoria pública de uma forma eficiente, eficaz, com uma visão global, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Judiciário. Então, assim, a gente não faz a jornada para um Estado como esse, nem para um Estado como São Paulo, que existe há 140 anos no nosso Tribunal de Justiça, por exemplo. A gente faz para o Brasil inteiro. E, claro, que a partir daí, Estados como os nossos, dos senhores e o meu, a gente estuda para verificar onde, macro, nós podemos estar cometendo erros e onde a gente pode acertar. Então, assim, com crítica, com a realização de um evento como foi a nossa jornada, a gente consegue chegar, porque a gente sabe que tem súmulas, a gente sabe que tem entendimentos no CNJ contrários à jurisprudência, mas a ideia do CNJ era levar informação a quem não tem e a construção conjunta. Esses enunciados foram eleitos publicamente, em praticamente uma audiência pública, com 400 pessoas, um público diversificado, que elegeu, votou, encaminhou propostas conjuntas de como solucionar melhor determinados conflitos. Bom, Constituição, o senhor sabe, o artigo 196, é direito de todos e dever do Estado. E, com relação à saúde suplementar, era importante que fosse considerada apenas como complemento, não substituto do SUS. Então, assim, a saúde suplementar tem a peculiaridade dos contratos. Isso tem que ser avaliado. Embora a gente possa afastar determinadas cláusulas por conta da interpretação de princípios constitucionais, a gente não pode esquecer que ela não é um substituto do SUS e não pode considerá-la dessa maneira. É o princípio constitucional da livre iniciativa, é a atuação complementar do setor privado. E ele é regulado por tratar de um tema como saúde, direito de todos e dever do Estado, regulado pelo poder público, a gente sabe a regulação da ANS. A saúde passou a ser um direito público subjetivo. Universalidade, integralidade do atendimento. A gente só tem que ver se vai aplicar ou não a questão da reserva do possível. É importante dizer que a reserva do possível, o princípio que alguns têm aplicado, para negar alguns direitos amplos, ele não é dirigido, a reserva do possível, dirigido ao judiciário. O juiz não é obrigado a saber se tem orçamento ou não tem orçamento. Ele nem tem que respeitar isso ou não. Dizer o seguinte, simplesmente não tem orçamento, então eu não decido. essa norma não é dirigida para nós, judiciário. Ela é dirigida para os gestores e não para nós. Nós temos sim que olhar o macro. Mas a gente não pode perder de vista os direitos fundamentais. Temos que separar ou ver a saúde de uma forma coletiva e não só individual. como direito social. A gente vê o crescimento desse direito a partir da Declaração, a partir da Segunda Guerra Mundial. A gente foi visto o direito à saúde, ele foi ampliado como um completo bem-estar físico, mental, emocional, social. A partir daquela norma da Declaração Universal dos Direitos do Homem, foi se concretizando esse direito. Agora, ele é um direito fundamental que muitas vezes tem se confundido com o direito à vida, porque realmente a linha é muito tênue entre o direito à saúde e o direito à vida. Eles são praticamente ligados. Mas ele está colocado na nossa Constituição como direito social. Está colocado como direito social. Dessa forma, a gente encara o mesmo que a Constituição fala em salário mínimo. Ele garante a dignidade, ele dá a educação, a saúde. É como o direito de creche. As crianças têm. O poder público coloca, todas na creche. Ou a nossa decisão é eficiente. A decisão que a gente dá mandando, matricular. O que vai acontecer? Muitas vezes a gente não para para verificar. A gente atende um, aquele direito individual, que muitas vezes fura a fila dos outros que ficaram sem. Então, quem tem mais acesso, tudo isso tem que ser ponderado nas questões de judicialização. Nas varas da Fazenda Pública, a gente verifica, na questão de saúde pública, muita gente furando fila de remédio, muita gente recebendo tratamento de alto custo experimental. No exterior, custeado pelo Estado, não estou defendendo os gestores, que isso fique muito claro, porque a gente sabe que o judiciário serve para coibir graves distorções. Então, em saúde suplementar, nós sabemos de operadoras que insistem em não cumprir aquilo que deveriam cumprir, onde o judiciário é essencial. Mas a gente sabe também da existência daqueles litigantes que usam o judiciário para conseguir causas que nem sempre são urgentes liminarmente, para furar fila e para obter direitos que não são autorizados por lei. E que nós, do judiciário, focados nesse direito universal à saúde, acabamos interpretando como direito absoluto. Então, eu só chamo a atenção que em questões de judicialização, nós temos que pensar tanto o micro, não digo que não, porque é o juiz que vai assinar aquele paciente na mão dele que corre o risco de morte, muitas vezes. Então, para a gente fazer sempre, quando decidir, por isso que é muito válida uma iniciativa como essa, de discutir, a gente lembra Milor Fernandes sempre dizendo para que servem essas discussões, pelo menos para afastar algumas ideias idiotas. A gente pode não chegar a lugar nenhum, mas a gente sabe que discutindo o ruim, a gente afasta. Aquela crítica maior, a gente consegue aprender sim, estudando, a gente sempre tem um pouco mais para a gente aprender. Essa é a tensão entre mínimo existencial e reserva do possível, se reflete na judicialização, no direito, no contexto contemporâneo, de como interpretar hoje o direito civil e o direito constitucional, é a constante busca nas decisões judiciais, a gente vê, pela dignidade humana, que é realmente o bem supremo, a gente também atua para quê? Para garantir a dignidade. Agora, a dignidade humana é um conceito muito abstrato. A gente tem que ver, hoje, a necessidade para diminuir a judicialização de prevenção. A prevenção, hoje, não é tão focada, a gente mais quer fazer curativo, medicamento, ninguém pensa em prevenção como forma de evitar a judicialização. Nós temos 14 milhões de pessoas com mais de 80 anos no Brasil, hoje. Então, a gente verifica que essas pessoas vão usar, sim, os planos de saúde. E se a gente continuar deferindo medidas sem estudar, também sem defender operadoras, deferindo toda e qualquer medida, achando que o direito é amplo e que o plano de saúde é substituído do SUS, nós vamos acabar com os planos de saúde individuais, como já estão muito diminuídos, vão aumentar excessivamente esse custo e as pessoas vão ficar sem, aliás, as pessoas em sua maioria. Então, acho que a gente tem que cuidar um pouco, sim, para evitar a judicialização de prevenção. 14 milhões de idosos, é muita gente que vai usar, porque a gente sabe que a saúde, no final da vida, ela é mais deficiente. Então, a gente tem que ver exatamente ideias criativas, como disse o ministro Gilmar Mendes, inéditas e eficazes. Essa semana teve um prêmio abril de saúde, e a gente viu que é possível, sim, fazer prevenção com pouco custo. Eles criaram no Hospital São Paulo, até foi a iniciativa vencedora do prêmio Saúde e Prevenção, eles criaram um sistema de informação para atendimento em casos de infarto. E diminuíram em 30% a morte de pacientes apenas com a rede para atender a periferia de São Paulo. Então, assim, foi um trabalho criativo, porque eles mandam informações do próprio hospital para a periferia inéditas, eles criaram essa rede e eles conseguiram, com essa iniciativa de prevenção, diminuir o óbito em casos de infarto. Então, assim, a gente tem que estudar para reduzir a judicialização muito em prevenção. A litigiosidade, a gente vê, assim, o judiciário está atolado, o último, Justiça em Números, deu 95 milhões de processos no país inteiro. Todo mundo fala assim, então, nós temos o quê? Um processo para cada dois habitantes? Não, porque nós temos os grandes litigantes, o poder público é um deles. Se ele cumprisse com a parte dele, talvez nós não precisássemos usar tanto do judiciário. E esse fenômeno significa o quê? A gente vê em matéria de saúde também. Significa que está aumentando a litigiosidade? Não. É que as pessoas, hoje, têm mais consciência dos seus direitos. A gente vê num Estado como o Rio Grande do Sul, é um índice enorme de demanda por saúde. Isso não quer dizer que aqui tem fraude. Quer dizer, sim, que o Estado é eficiente, o Estado controla as suas demandas, ele sabe, tanto o gestor quanto o judiciário, porque quando eles informam para o CNJ o número de ações, é o Estado mais coerente em número, porque os nossos trabalhos nesse sentido ainda não estão totalmente desenvolvidos, porque a gente não tem um número exato de ações de saúde, porque nós não temos ferramentas. E mesmo eu lá no CNJ, o pessoal, não, vamos desenvolver, mandar planilha. Eu não posso mais mandar planilha nenhuma para juiz nenhum. O juiz não pode parar o que está fazendo para preencher planilha do CNJ, mas os números são muito importantes para a gente identificar os problemas. Então, nós estamos atacando agora os secretários de saúde, municipal e estaduais. Para quê? Para que eles nos forneçam, pelo menos no setor público, e nós vamos pedir isso também para a Abrange, para a Unidas. Aliás, quem eu agradeço, porque eu sei que a realização do evento hoje no judiciário só é possível com o auxílio da iniciativa privada, porque é muito difícil fazer licitação para tudo. a gente sabe que com o dinheiro público a gente tem que ter o maior cuidado, o maior zelo do que na iniciativa privada. Não que na iniciativa privada a gente possa fazer o que quiser. Mas, então, agradeço a colaboração da Fena Saúde em São Paulo, que está nos ajudando a fazer uma Câmara de Conciliação, e aos gestores de saúde suplementar preocupados com a judicialização, porque eles estão despendendo, sim, muito mais dinheiro do que o necessário. aí a gente vê que nós vamos pedir números para os secretários municipais, secretários estaduais, para as operadoras de saúde, para a gente ter uma ideia mais concreta, porque do judiciário, como não tem uma ferramenta para dizer o que é de saúde, saúde suplementar, por exemplo, entra em ação cível, ação ordinária, mesmo que haja eliminar, não é cautelar, é ordinária com antecipação de tutela ou cautelar, enfim, a gente não consegue identificar o número e a gente sabe que é crescente pelas informações dos gastos públicos. Estão muito maiores hoje os gastos com judicialização da saúde. O problema da judicialização, segundo o Supremo, se dá, a maioria das vezes, pelo não cumprimento de políticas públicas já estabelecidas. Isso é um fato, mas a gente verifica crescendo hoje o outro fato. algumas consideradas máfias que usam o judiciário e eliminares para furar a fila, para conseguir coisas que não conseguiriam. Então, a gente só vai conseguir diminuir a judicialização com informação, disseminando e pulverizando, tanto para o consumidor do plano de saúde ou do SUS, quanto para o judiciário, para os juízes, informação, informação que isso pode ocorrer, que a gente pode estar sendo usado sem perceber, que a gente tem que ter essa noção que não existe, eu brinquei no caminho, eu falei, não tem almoço grátis. Então, quando o consumidor vai fazer uma cirurgia de prótese, o médico não quer cobrar, fala, não precisa dos honorários, ou vai cobrar um valor simbólico, irrisório, a gente sabe que ele está ganhando de algum lugar e tem que descobrir de onde e quanto isso está custando. E o judiciário tem que saber disso antes de definir e eliminar. E mais um problema, eliminar é urgente, cirurgia de coluna, como ele disse, a gente sabe do prejuízo que isso pode causar. Cirurgia de coluna indevida em determinados pacientes. A cirurgia de coluna é urgente para eliminar? Ou dá tempo de a gente pegar um parecer, olhar, ter mais cuidado? Então, assim, a informação é muito importante. E digo, não é para negar o direito de ninguém, ao contrário, como juíza, eu sempre foquei no direito individual, porque eu sou juíza de direito privado, então, para mim, é direito individual, nem é direito público. 23 anos trabalhando com isso. E a gente se colocando sempre na pele daquele que está buscando o direito, mas sem perder de vista a saúde como um direito social. Para não confundir também o que é do judiciário, o que é do executivo. Para que não haja uma briga de legitimidade, porque o judiciário não pode substituir, até porque ele não tem representatividade popular, ele não pode substituir nem legislativo, nem executivo, em matéria de gestão. A gente tem, não pode perder de vista esses pontos para fazer as necessárias ponderações. A gente verificou a necessidade com as demandas, com o aumento da judicialização. O Conselho Nacional de Justiça, em 2010, como disse o doutor Martin, instituiu esse Fórum Nacional da Saúde, tendo em vista o grande número de demandas de saúde, o significativo dispêndio de recursos, relevância da matéria para a garantia da vida digna, a dignidade humana, e a necessidade de assegurar sustentabilidade, gerenciamento do SUS, que é muito importante. A recomendação 31, os enunciados dessa jornada reforçam essa recomendação, a recomendação não é obrigatória, de aplicação obrigatória pelos tribunais, é apenas uma recomendação, mas a gente sempre coloca, divulgando a necessidade de educação e informação, instruir as ações quando possível com relatórios médicos, a descrição da doença e a necessidade, eu acho que principal, do princípio ativo da medicação e não do nome marca, porque o juiz não tem que estar preocupado em deferir o remédio A ou B, ele tem que dar aquele princípio ativo, se isso foi prescrito, a indicação de produtos, órtese, próteses e endopróteses, insumos em geral e a posologia exata, também por nome científico e não por marca, com cotação de preço, porque a gente não pode deixar isso de fora na hora de decidir. E, se tiver dúvida, pedir esclarecimentos aos fornecedores ou aos prescritores para ver se realmente qual delas é mais adequada para aquele tipo de paciente, porque o juiz não é médico, ele nem pode ter a pretensão de ser, não estudou para isso, e a gente nem pode querer que ele saiba isso. Cada dia mais, o juiz da justiça comum está mais apurado, porque os escritórios estão se especializando em determinadas matérias, e o juiz tem que conhecer um pouco de tudo. É muito difícil a gente exigir também do judiciário, por isso que a gente pediu no CNJ a criação de várias especializadas, mas isso custa, demanda aí atividade do legislativo, do executivo para implementar, não é só do judiciário. Então, a gente tem falado em várias prioritárias, prioritariamente, várias de saúde para que o juiz também se especialize, não que ele seja o substituto do médico, mas que ele saiba que ele pode contar com esses núcleos de apoio que estão sendo criados em todos os estados da federação. O gasto foi crescendo aqui, o custo crescendo, esse aqui só do Ministério da Saúde, em 2009 a gente vê 159 milhões, e agora 307 milhões em 2012, 350 milhões só com judicialização. Esse é o gasto separado, não é do orçamento, é o valor que o Ministério da Saúde tem que despender para pagar decisões judiciais. O perfil da judicialização, saúde pública suplementar, como eu falei, de 2012, nossa informação, nós estamos renovando desde que eu entrei, ainda não consegui informação de todos os tribunais, mas a gente verifica que saúde pública e saúde suplementar, as demandas, pelo menos no estado de São Paulo, são muito próximas. Isso foi em 2012, já dobrou esse número, a gente já tem um número mais atualizado, e o dispêndio, a maior parte das reclamações é por assistência, tanto em saúde pública quanto em saúde suplementar. É menor o pedido por medicamento, atendimento domiciliar, prótese, também ainda é pequeno, apesar da movimentação ou da preocupação em torno do assunto, ainda é pequeno o número. A judicialização da saúde suplementar, a gente verifica três grandes pontos de judicialização. Um que eu acho que já poderia ter sido solucionado, porque a lei é de 1998 e tem os contratos de antes de 1998 e depois de 1998. O que isso gera, judicialização, é impressionante. Por quê? O direito é atemporal, aplica ao contrato anterior. A gente não tem, a gente não tem hoje, nem no Supremo, nem no STJ, decisão contundente, porque acabam aplicando o direito aí como saúde de todos, dever do Estado. Então, não dá para, porque a pessoa contratou há mais tempo, ela fica de fora. O que deveria ser feito é renovar aí ou fazer uma regulamentação desses contratos específicos, adicionando cláusulas, diminuindo, aumentando o custo, enfim. Esse é um problema muito grave em matéria de saúde suplementar. Outro problema, se ele é atemporal ou não, é casos de urgência e emergência, que para o judiciário é considerado a mesma coisa, para os médicos não é e não tem nada que defina. E a ANS regula urgência de uma forma e emergência de outra. Enfim, essa é a grande dúvida também do judiciário. Procedimentos também delicados para planos de saúde, prótese, órtese e endoprótese. Procedimentos com videolaparoscopia, hoje não, mas com robótica. Então, tem alguns tratamentos de câncer, hoje feitos assim, e o pagamento é sempre um problema. E a indenização por danos morais. Os contratos, então, o STJ e o STF, eles não se definiram exatamente como que nós vamos tratar os contratos. Se com direito atemporal, aplica os mesmos direitos antes de 1998 ou não. O STJ tem aplicado nos contratos firmados antes da vigência, desde que o aumento tenha ocorrido depois. O STF entende que a lei nova não se aplica aos efeitos dos contratos celebrados antes da vigência da nova lei, e sim aos ocorridos a partir dela. Mas isso foi em ação direta de inconstitucionalidade definido. O resultado é uma insegurança que envolve mais de 7 milhões de usuários de planos de saúde que ainda têm contratos antigos, celebrados antes do Código do Consumidor, celebrados antes do Estatuto do Idoso. E isso gera aí efeito, porque hoje ninguém mais vê o pacto assunto servando, ninguém olha mais o contrato lei entre as partes. A gente é obrigado a olhar esses dispositivos infraconstitucionais com o piso constitucional. A recusa de cobertura em geral é outro problema que gera judicialização. As operadoras também recusam determinados procedimentos já sedimentados como direitos de determinados contratos. Isso também é muito judicializado. E o que eu falei, especialmente urgência e emergência, que a INS fala no prazo de carência e o período como se fosse possível 12 horas de hospital para tirar uma pessoa da urgência ou de emergência, enfim, ou se atende a pessoa pelo SUS. E agora está gerando, a gente ainda tem mais um problema chegando para o judiciário, que é o ressarcimento do SUS. Porque hoje as pessoas procuram, judicializam questões e elas têm contratos com saúde suplementária ou operadoras de saúde, elas têm convênios e elas buscam o SUS. E agora o SUS está pedindo ressarcimento. E, assim, legítimo que peça ressarcimento em alguns casos, em outros não. E a gente, é mais um problema para nós, do judiciário, esse ressarcimento. A questão de se cobre ou não cobre procedimento, especialmente a robótica, é que a limitação da INS é mínima e o judiciário exige que esteja taxativo. Isso é uma outra questão para a gente discutir e refletir. A indenização por danos morais, tanto estão reconhecendo como a saúde, como o direito subjetivo público, que o STJ está entendendo direto que só recusa quando havia, mesmo que a cláusula contratual seja polêmica, mesmo que você tenha que estudar, a simples recusa de cobertura de cláusula contratual não induz em tese dano moral, mas eles acham que já tem o dano, sim, porque ele está ferindo lesão de direito de personalidade. A aplicação dessas indenizações é muito pequena no Brasil, não é como ocorre em países da Europa e dos Estados Unidos. e a natureza dessas indenizações pelo STJ, a gente verifica as decisões, é pedagógica, eles querem coibir as operadoras de negar procedimentos já sedimentados como direito dos consumidores. Mas o valor das indenizações é pequeno, então, essa natureza está se perdendo um pouco, é um outro ponto para a gente refletir. instrumentos do CNJ, o que a gente pode fazer pelo Judiciário? Eu, que estou aprendendo sobre o CNJ agora, porque eu estou há um ano lá, a gente vê o seguinte, que o Fórum do Judiciário para a Saúde foi instituído em 2010 para monitoramento e resolução de ações e demandas de assistência à saúde. Ele é composto por pessoas do país todo, de várias áreas, a gente tem representante do SUS, a gente tem do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, das secretarias municipais de saúde, a gente tem de ANS, a reguladora, também faz parte para a gente se reunir, a gente se reúne em média mensalmente para reunir e discutir estratégias mesmo, nacionais, para redução da judicialização. A gente não quer deixar muito claro que não é reduzir o direito do cidadão buscar no Judiciário a solução, não é isso. É reduzir os riscos que a judicialização desnecessária pode causar tanto a saúde do Sistema Único de Saúde como das operadoras de plano de saúde para que a gente consiga atender o maior número de pessoas de maneira mais eficiente. Então, a nossa ideia é essa, e não reduzir jamais, porque o acesso judiciário é constitucionalmente garantido, é direito fundamental, o senhor sabe melhor do que eu. Com base nisso, nós realizamos essa jornada que eu já expliquei, a gente fez uma convocatória nacional para todos os interessados, eu acho que uma segunda jornada está sendo programada, o ministro Ricardo Lewandowski assumiu o CNJ recentemente, admitiu que eu continuasse cuidando da saúde e permitiu que a gente realizasse essa segunda jornada e eu acho que nós aprendemos muito com os erros da primeira, estamos pensando em impedir o envio de enunciados apenas dos comitês estaduais, que são 27, cada comitê estadual tem representante da Justiça Federal e da Justiça Estadual, a gente vai estar pensando em comitês científicos e o mais importante para a segunda jornada é reavaliar os enunciados e reavaliar em cada comitê estadual as próprias súmulas, para que não haja colidência, se houver colidência, que a gente decida nacionalmente o que deve prevalecer para efeito de pensar em demandas de saúde, em diminuir a judicialização, porque nós não estamos falando em jurisprudência, isso a gente vai deixar para os tribunais superiores, para o próprio Poder Judiciário. Os enunciados que a gente fez, o primeiro mais polêmico gera, assim, um monte de discussão, que é, sim, inseminação artificial, ou fertilização in vitro, deve ser de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. O CNJ entendeu que não, as decisões judiciais entendem que sim, porque tratamentos de reprodução humana assistida são tratamentos de saúde, o artigo 196 garante. É pago pelo SUS, embora, na prática, quem receba seja um percentual ínfimo da população, porque é um tratamento muito caro, especial, inseminação artificial é barato, deveria ser coberta mesmo, porque é barato, prático, não demanda alto custo, só um pouco na medicação, por conta do desenvolvimento dos óvulos, ou, enfim, da estímulo ovariana. Mas a fertilização in vitro é um tratamento muito caro, então, a gente nega para uns, define para o, defere para o outro, isso consta nos planos, não consta, agora, isso deve ser respeitado, porque se você contrata já com a exclusão, por que o plano de saúde deveria ser pago, então, isso é uma questão extremamente polêmica, outros não são tão polêmicos, os de saúde suplementar, foram debatidos por uma plateia especializada em saúde suplementar, eu não participei desse debate, porque eu fiquei no biodireito, que é a minha área na jornada, teve um conselheiro também focado na saúde pública, mas tinha um juiz especializado, um de São Paulo, um aqui do Sul, que coordenaram esses trabalhos, então, eles falam também que os contratos celebrados ou adaptados na forma da lei 98, recomenda-se considerar o rol de procedimento de cobertura obrigatória os elencados na resolução da ANS, ressalvadas coberturas adicionais que são possíveis de serem contratadas, eu acho que aí falha um pouco, e é atenção às operadoras em ofertar essas coberturas adicionais, tal qual aqueles tratamentos médicos, o consentimento informado de uma forma um pouco mais clara para o paciente saber que ele não terá o direito, não poderá, não tem o direito depois, se ele não contratar essa cobertura adicional por conta do plano dele ser dessa época, isso já é uma forma preventiva. Enunciado 22, que nos planos coletivos a gente aplica os índices de aumento pactuados, não incide no caso ANS, aquela determinação da ANS. o enunciado 23, nas demandas em que se discutir questão de cobertura contratual vinculada ao rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela ANS, recomenda-se consulta pela via eletrônica e expedição de ofício a essa agência reguladora para esclarecimentos necessários sobre questão e litígio. eles disponibilizam sim no site na hora, é rápida a consulta, então os estados que usam essa consulta eles conseguem verificar se há cobertura ou não antes de sair deferindo o liminário. Esse foi um enunciado, chegaram a essa conclusão lá. A gente fala, eu vou deixar, esses enunciados estão todos no site do CNJ, todos, como eu falei, são passíveis de críticas, de alteração, de estudo. A gente construiu isso conjuntamente com cidadãos, advogados, defensores públicos, ANS, operadoras de plano de saúde, nós convidamos a todos para participar. Eu acredito que na próxima a gente tenha participação efetiva de outros segmentos. Havia muitos juízes, 120 juízes, uns 50 promotores na jornada, então assim, o público realmente era interdisciplinar. Abusiva, negativa de cobertura de procedimento de alta complexidade relacionada à doença pré-existente, caso comprovada que a doença já era pré-existente de ciência do plano de saúde, isso é jurisprudência já consolidada e salvo comprovada má-fé. Lista, exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. Isso também é polêmico, é um outro enunciado que o pessoal do CNJ achou que era mais coerente, mas a jurisprudência atual caminha em sentido diverso. Então, é uma outra coisa que nós temos que reestudar ou reafirmar como entendimento do CNJ para evitar a judicialização de saúde, ou reafirmar que a jurisprudência que está coerente, enfim, é um outro assunto para a gente estudar. E a gente vem aí com decisões liminares para fornecimento de órtese, prótese e materiais especiais, OPME, o juiz deve existir a descrição técnica e não a marca. Isso é uma recomendação, uma informação para que a gente tome esse cuidado, especialmente hoje, que está se tornando notória a existência de, eu não gosto de chamar de máfia, mas de grupos ligados a um interesse econômico forte, que pode, eventualmente, prejudicar algum paciente. Análise de pedido para concessão de tratamento, medicamento, etc., os juízes deverão considerar se os médicos ou dentistas observaram a eficácia, a medicina baseada em evidência, e oficial, o Ministério Público ou a entidade profissional, se for o caso. E é recomendável ouvir o médico, é claro que isso é sempre difícil em matéria de saúde, quando há o risco, ouvir o médico antes de deferir, eliminar. Esse é o motivo de a gente ter feito em alguns estados, ou ter recomendado que se fizesse os NATs, que já foi mencionado aqui na mesa de abertura, que são núcleos de apoio técnico. A gente tem outros enunciados, todos nessa linha de construção conjunta, alguns realmente com colidência na jurisprudência do Supremo, jurisprudência do STJ, jurisprudência dos próprios tribunais locais. O que é importante para o CNJ, como eu falei, é a coleta de dados para que a gente ataque o problema ou enxergue o problema como ele é realmente. Então, a gente está revendo essa coleta, desenvolvendo uma ferramenta para identificar todas as ações que tenham a questão saúde, para que isso possa ser identificado quando a ação é distribuída. Então, talvez a gente não tenha noção daqui para trás, mas consiga daqui para frente. Vamos tentar implementar o ano que vem. e estamos pedindo realmente aos secretários de saúde estaduais, recretários de saúde municipais, a Abrange, nós vamos pedir a Unidas para que nos informem quantas ações foram citadas, porque assim a gente tem um número mais real. Cada operador informando, olha, eu fui citada no ano de 2014 em X, a outra operadora em Y, porque ela sabe, a gente pode não ter ciência, mas ela sabe. E se os secretários estaduais municipais e a União, porque o Ministério da Saúde já nos informou, esse foi o primeiro que a gente conseguiu, a gente vai ter um número real do problema nacional. Então, a coleta de dados, os NATs, a criação dos NATs, núcleo de apoio técnico, de assistência, enfim, com essa informação, porque o juiz não é médico, nem tem que ter conhecimento médico, mas ele tem que ter à mão uma ferramenta que diga para ele se isso é caso de urgência ou não, se a pessoa corre o risco de morrer ou não, até para ele dividir responsabilidade, dividir aquela culpa e conseguir decidir de uma forma um pouco mais tranquila. E a gente está também fazendo, no CNJ, estamos desenvolvendo os projetos pilotos. A gente se reuniu essa semana, a doutor Martin participou da reunião, alguns estados, a gente quer fazer, onde vai funcionar, a gente quer ver. Se consegue fazer semana da conciliação em matéria de saúde, então o secretário de saúde tem que colaborar, a gente está fazendo em capitais primeiro, para fornecer os medicamentos por marca, por marca, perdão, por princípio ativo, que já estão consolidados. A gente está levantando um número, estamos fazendo essa semana, pretendemos realizar essa semana da conciliação na cidade de São Paulo, com o Estado e o município. E a gente está também programando, eu sei que Minas Gerais já existe, a gente está tentando conciliação na fase pré-processual, especialmente antes das liminares, em matéria de saúde suplementar. É um projeto novo, ousado, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a gente vai verificar se vai dar certo, se der, nós vamos distribuir os termos de cooperação pelo CNJ, para que outros estados se entenderem conveniente, se quiserem, porque não acho que nada imposto possa resolver, atendam, e aí a gente consiga evitar a judicialização desnecessária, deixando para o judiciário aquilo que efetivamente é do judiciário, coibir graves distorções, coibir atitudes, tanto de uma parte quanto da outra, consideradas ilegais, inadequadas. Enfim, essa é a função. Eu agradeço a paciência em me ouvir, agradeço os senhores todos aqui, e ainda peço desculpas, porque eu pretendia ficar no evento inteiro, mas o ministro marcou uma sessão extra em Brasília, do Conselho Nacional de Justiça, eu tenho que ir para Brasília hoje ainda, então aqui não tem voo direto, eu tenho que voltar para São Paulo, para fazer essa sessão extra amanhã. Ele marcou várias até o final do ano, porque estava havendo um pouco de reclamação na demora de julgamento, enfim. Então é isso. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos